Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras E hoje eu vou falar sobre um livro do John Green Sim, eu li John Green e eu li A Culpa é das Estrelas Mas eu vou falar sobre ele depois da vinheta, vamos lá A primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo aqui é nivelar a expectativa Por quê? Porque A Culpa é das Estrelas é um livro young adult Da categoria Ciclite, né, voltado mais para doenças e coisas afins Mas ele é um young adult, sim, de marca maior Ele carrega tudo que o young adult traz Então ele tem um romancezinho adolescente, tem os dilemas de adolescente Com o grande diferencial que aqui são duas pessoas com câncer Se você conseguiu passar longe de qualquer sinopse de A Culpa é das Estrelas Deixa eu falar aqui pra vocês como é que é O livro conta a história da Hazel Grace, que é uma menina de 16 anos Que desde os 13 foi diagnosticada com câncer e que tá mais ou menos no estado terminal E o livro começa quando a mãe dessa menina fala que ela tá com depressão Que ela tá muito presa em casa Pra ela poder ir pra um grupo de apoio, né Pra um grupo de apoio de jovens que possuem câncer E ela vai pra lá E nesse grupo de apoio ela conhece Augustus Waters Ou o Gus, né Na forma que eu vou chamar ele, eu vou chamar ele só de Gus Que é um cara bonitão, lá dos seus 17 anos, se eu não me engano o Gus já tem E que ele teve um câncer, mas ele tá no estágio que o câncer não se manifesta mais Ele perdeu uma perna, mas mesmo assim, ele tá há 14 meses sem nenhuma manifestação de câncer no corpo dele E os dois se conhecem, começam a conversar, viram amigos E aí vocês já entendem o que vai acontecer, né Vai virar um romancezinho adolescente que é típico do Young Adult E por que eu falei dessa história de nivelar a expectativa? Primeiro porque esse livro aqui não é especificamente pra mim Eu, Bruno, de 25 anos, que já li várias coisas fora do Young Adult e tal Não, não é exatamente pra mim Ele vai fazer sucesso, ou ia fazer sucesso, né Pro Bruno, de 10 anos atrás De 15, 16 anos Que é uma história que é bem voltada pra esse público mesmo E eu falei isso justamente pra não criar falsa expectativa com relação ao livro Principalmente porque ele é um best-seller Tem 90 semanas que esse livro tá na lista dos mais vendidos da Veja É muito tempo 90 semanas são quase 2 anos direto na lista Sem sair da lista dos top 10 E assim, um livro com esse cacife de estar tanto tempo na mídia Tanto tempo sendo divulgado Provoca as mais diversas reações, né Ou aquelas pessoas que amam exarcebadamente esse livro Ou as pessoas que odeiam ele com todas as forças Até aquelas pessoas que nem leram e já odeiam Então eu decidi ler pra ver o que eu achava do livro mesmo E eu tenho que falar, ele é um Young Adult acima da média, assim Ele é um livro pra jovens adultos Que foge um pouco dos padrões que são estabelecidos pro gênero, né E consegue ir além, assim Ele consegue criar uma atmosfera muito mais legal Do que os outros livros fazem E não é um simples romance bobinho E muito disso é por conta da habilidade do John Green Eu já li dele, eu já li o Teorema Catherine E já li Cidade de Papel E agora eu li A Culpa das Estrelas, né São 3 livros do cara Eu só não li Quem é Você é Alasca ainda Mas mesmo assim, a gente já pode ter um pequeno padrãozinho De como são os personagens do John Green E esses personagens é que dão o tom da história O livro é narrado em primeira pessoa pela Hazel E a gente tem tudo a partir da visão dela E isso contribui pra muitas coisas A gente tem que pensar na primeira pessoa Quando o narrador é em primeira pessoa Ele é o narrador menos confiável do mundo Porque você tá vendo a história a partir dos olhos de um personagem E ele tem uma visão muito clara acerca disso Acerca das pessoas Então ele pode, por exemplo Achar uma pessoa maravilhosa Sendo que essa pessoa realmente não é assim Tão incrível quanto ela é E aqui no livro você tem exatamente isso Essa visão da Hazel Grace Eu vou chamar ela só de Hazel Grace Que o Gus só chama ela de Hazel Grace E eu fiquei com isso na cabeça Principalmente por causa do filme E você tem muita visão dela da história E querendo ou não Isso contamina um pouco E como ela é apaixonada pelo Gus Ela tem uma visão dele de uma pessoa super incrível Maravilhosa Cheia de metáforas Muito profunda E isso é passado aqui no livro O Gus é um personagem muito adorável Tudo na construção do John Green Pra fazer o Gus É feito pra você amar o cara E eu falo isso sem medo De parecer bobeira Tipo, cada coisa que é feita pro Gus Cada detalhezinho que ele faz Cada gesto romântico que ele faz Cada frase que ele encaixa O tempo que ele demora pra ligar pra ela A forma como ele lida com as situações É tudo voltado pra você amar o cara Por isso tá o grande sucesso de A Roupa das Estrelas Também principalmente com as mulheres Porque o cara é incrível Se eu fosse uma mulher Eu com certeza ia apaixonar pelo Gus Porque é muito incrível o cara Mas a Hazel também é outra personagem Que não deixa de lado Porque todos os personagens do John Green Dos livros que eu li até agora Eles tem meio que um padrãozinho Eles são nerds Que são meio isolados da sociedade Isolados entre aspas Porque eles tem amigos Eles convivem e tal Mas eles não são do grupinho dos populares E eles tem um senso de humor afiado A maioria deles tem um senso de humor muito afiado No Teorema Ketelon, por exemplo Todos os personagens tem senso de humor bacana Eles são personagens gostáveis O John Green consegue construir esses personagens De forma que você goste deles ao longo da narrativa Por mais que algumas atitudes não sejam muito legais Algumas coisas que eles façam não te agrade bastante O esforço do John Green é pra você gostar desse cara Então ele vai botar umas piadinhas Vai fazer ele ser agradável Não tem nenhum personagem detestável Pelo menos na culpa das estrelas Não tem nenhum personagem ser detestável Geralmente os pais são retratados em um livro adolescente Como seres problemáticos Que não entendem muito bem os adolescentes Mas é que não Eles são pessoas também adoráveis Eles entendem bem os filhos deles Sabem os problemas que estão passando Apoiam em tudo que é feito Então eles são pais exemplares também Principalmente pra pessoas que estão com câncer E eu não falei nada do câncer até aqui Porque apesar dele ser o tema principal O que move toda a ação do livro Ele não é o principal Muita gente vai falar que chorou Durante a leitura de A Culpa é das Estrelas Mas eu particularmente acho ele um livro Mais engraçado do que triste Justamente por causa dessa característica dos personagens Os personagens são muito legais E isso faz com que A Culpa é das Estrelas Seja um livro legal de ler É um livro rápido É um livro tranquilo A linguagem do Diograma é uma linguagem muito simples Pra poder ser lida E essas características dos personagens contribuem pra isso A Hazel junto com o Gus São um casal muito legal O amigo deles, o Isaac O Isaac é incrível Ele aparece pouco na história Mas as partes que ele participa São partes maravilhosas Assim, de humor De saber lidar com o problema E isso é outro ponto positivo Aqui da A Culpa é das Estrelas Que em vez de retratar a pessoa com câncer Como alguém depressivo Alguém que tá com aquele problema mortal Que não vai sobreviver Não, ele bota os jovens aqui Com um ar mais positivista Um ar de que Pô, tá certo Eu tô quase morrendo Mas vamos viver a vida Vamos aproveitar o que a gente tem aqui hoje E isso tá bem presente na figura da Hazel, por exemplo Que ela tem um câncer terminal E tá lá Tentando viver a vida dela Tentando fazer as coisas dela E, além de tudo Ela consegue se apaixonar pelo Gus, né Então, tem toda uma situação aqui Que conspira pra não dar certo Mas no que no final dá E falando em dar certo O romance entre o Gus e a Hazel É um romance, assim, bem típico Daqueles romances que nada pode dar certo Eles tão numa situação muito difícil Que é a situação do câncer E isso é lembrado o tempo inteiro pra gente Seja no Gus mancando Seja na Hazel carregando o tubo dela de oxigênio Nas crises que ela tem Nas crises que ele tem, né Até construir, chegar no final E tudo isso é pra lembrar Pô, eles tão vivendo uma história de amor Mas eles têm um câncer E é uma história de amor meio que impossível As metáforas que o Gus usa durante toda a história, né Ele falando que ele é uma montanha-russa que só sobe Gerando aquela expectativa que nunca é cumprida, né De descer e dar aquele frio no estômago E a metáfora da Hazel De que ela é uma granada Presta a explodir e destruir E todo mundo tá em volta dela São pra lembrar também Que eles tão com câncer Que esse é um amor impossível Que por causa das circunstâncias Eles não deviam estar juntos E isso é muito de livros clássicos O primeiro que eu lembrei, assim Obviamente foi o Romeo e Julieta Que é a história de romance clássica Lá dos dois jovens que se matam E além de tudo É um romance que acontece muito rápido Aqui também, assim Se a gente for pensar O romance entre a Hazel e o Gus Acontece de forma muito rápida também Em pouco tempo eles já tão se conhecendo melhor Ela já aceita ir pra casa dele muito rápido Pra poder assistir filme E ela que é uma pessoa bem reservada Então tem esse processo acelerado Talvez por conta do câncer Por conta da relação Mas ainda assim É bem acelerado E lembra também um pouco A relação de amor sublime amor Do Tony e da Maria Que embora eu não goste muito Da relação entre os dois Eu acho que é muito forçado Aqui soa melhor, assim É uma relação de amor impossível Mas que aqui é justificável E como eu falei Esse aqui é um livro voltado Pra jovens adultos Muita coisa nele Também é pensada pra esse público Tem muita referência A cultura pop Que é típico do John Green mesmo Ele é um cara que veio desse meio Ele é vlogger Ele tá em contato com o mundo da internet De forma muito mais fácil Então ele tem muita coisa disso Aqui na Cúpula das Estrelas E nos outros livros dele também Ele traz muita cultura pop Aqui pra dentro E tem um monte de frasezinha de efeito Que são aquelas frases Que você sabe que Elas podem bombar em algum lugar Você pode ter um negócio No Tumblr com elas Você pode postar no Facebook Postar no Twitter São várias frasezinhas de efeito Que acontecem aqui no meio da história Que você sabe que Elas são botadas lá Quase que intencionalmente Pra poder gerar mais um buzz Em cima disso Mas é igual eu falei Esse é um young adulto Bem acima da média Porque a história é bem legal É uma leitura muito simples Muito fácil E eu gostei demais De ler A Cúpula das Estrelas E agora chegou a hora Que eu vou começar a devagar um pouco Eu vou até largar o livro de lado Conversar com você Você mesmo que tá vendo Esse vídeo aqui agora Deixa eu até ajeitar na cadeira aqui Porque eu tava lendo esse livro E me veio na cabeça uma ideia Que eu não sei de onde veio Mas eu quero conversar Se você tiver a mesma impressão que eu Ou não Porque esse aqui Não é um livro sobre a Hazel Grace Apesar dele ser vendido Como a vida dela E tal Ter toda uma história aqui Relativa a um livro Uma aflição imperial Que ela gosta do autor Que o livro acaba na metade Que ela quer saber o que acontece Com os outros personagens A Cúpula das Estrelas Na verdade Eu achei assim muito mais A história do Augustus Porque o livro começa Quando a Hazel conhece o Augustus No grupo de apoio No grupo de apoio lá na igreja E ele termina quando o Augustus morre Na carta fúnebre Que ele escreve pra Hazel As últimas palavras basicamente As últimas três páginas São todas do Gus Ele deixa o Gus Pra encerrar o livro inteiro E você não precisa saber O que acontece com a Hazel depois Se ela morreu Se ela tá viva Quanto tempo ela durou Igual ela fala em algum momento Do livro aqui Não é uma questão de saber Se ela vai morrer Mas quando ela vai morrer Porque o câncer dela É um estado terminal Então você não sabe Quando ela morreu O que aconteceu com os pais dela Que é a preocupação da Hazel Durante a leitura De uma aflição imperial O livro fictício Que tem aqui no meio do livro E é a preocupação dela Mas aqui De verdade Eu já ouvi um monte de crítica Falando que o livro Termina meio em aberto Que traz aquele mesmo problema De uma aflição imperial Mas não O A Culpa das Estrelas Termina bem fechadinho Ele conta a história do Gus Completa De como o Gus Entrou na vida da Hazel Como que mudou a vida dela E como que ele morreu E aí entra outra parte também Que meio que pra mim Justifica esse pensamento louco Que ficou na minha cabeça É que o Gus começa a história Falando que ele tem medo De ser esquecido Ele quer ser lembrado Mesmo depois da morte E a história toda foi pra mostrar Que ele vai ser lembrado Depois da morte Ele construiu alguma coisa aqui Que vai fazer ele ser lembrado E pra mim sim É a história do Augustus Waters Não da Hazel Grace Enfim Já falei bastante do livro É um enragador bem legal Quem não leu ainda Isso eu acho difícil né Alguém não ter lido A Culpa das Estrelas ainda Eu tô muito retardatado Nessa história Eu demorei um pouquinho pra ler Porque eu queria ler os outros John Green antes Pra ver como é que era O estilo do autor Pra ver como que era O livro mais badalado dele Realmente eu gostei mais A Culpa das Estrelas Do que eu gostei dos outros dois Eu ainda não li Quem é Você Alasca Eu tô curioso pra dar uma lida Ver como é que é Mas A Culpa das Estrelas Por enquanto Dos livros do John Green É o meu favorito E sendo que os outros Também são legais Usando uma parte do livro Eu posso falar que O livro é ok Ok? Bom, aproveitando que eu li o livro Eu falei Vou ver o filme também De verdade O filme é uma baita adaptação Dessa história aqui Da Culpa das Estrelas Porque ele cortou aquilo Que era desnecessário Então ele cortou por exemplo A amiga da Hazel Que aparece com ela no shopping Cortou algumas outras coisinhas Bem detalhes mesmo Da história Que não faziam diferença Tipo a ex-namorada do Gus O filme nem abordou isso Ele focou bastante Na relação Entre a Hazel E o Gus Isso pra mim Foi o melhor acerto do livro Porque os atores Estão bem nos papéis Eles conseguem retratar Esse amor E a gente tá falando aqui De um filme voltado Pra jovens adultos Pra pessoas da faixa etária De 14, 15 Até 18, 20 anos É uma comédia romântica Bem legal Você pegar só o filme Pra ler se não precisar do livro Por exemplo Porque muita coisa É exatamente igual Tá aqui As falas são as mesmas As descrições São as mesmas Então boa adaptação Apesar das mudancinhas Que foram feitas Que foram pro bem Pra contar melhor a história No cinema Tem que fazer essas mudanças mesmo E o filme tá bem legal Os atores Igual eu falei Os atores estão bem O figurino tá bacana Tem uns jogadinhos de cores De coisas afins Assim no filme Uma jogadinha também Da fotografia Pra poder simular os ambientes E tal Tá bem legal O filme É igual eu falei Uma boa adaptação Se bobear Até substituir o livro Se não quiser ler o livro Se você ver o filme Tá de bom tamanho De verdade Falando como uma pessoa Que defende o livro Até a morte Como defenda Leia esse negócio aqui Eu falo se você ver o filme Tá de bom tamanho Porque a história Meio que se repete Eu demorei um tempinho Entre ler o livro E ver o filme Mas se eu visse em sequência Eu acho que ia ficar Meio enfadonho De tanta coisa De A Cúpula das Estrelas Juntas Sendo que não precisava De tanto Sendo que é muito parecido Mas enfim Um bom livro Um bom filme E foi uma boa leitura Essa de 2014 É isso Faz aquelas coisas sempre Curte, compartilha o vídeo Mostra pros amiguinhos Se inscreve no canal Se não for inscrito E eu vou deixar aqui na descrição Dois podcasts Um Cabuloso Cast E um Livro Cast Sobre A Culpa das Estrelas Igual eu falei no vídeo Sobre podcast de literatura O podcast dá a maior liberdade Pra você discutir o livro Eu falei umas coisinhas aqui Deixei de falar outras Porque o espaço do vídeo Era mais curto Mas lá a discussão é muito maior O Marcelo conduzindo o Livro Cast E o Lucien conduzindo lá No Cabuloso Cast Vocês vão ver que a conversa Flui muito melhor Tem mais participantes Eles podem confrontar O ponto de vista Essa conversa que a gente teve aqui Falando sobre o Gus Ser ou não O protagonista da história Eles não fizeram lá Mas eu queria ter alguém Pra discutir isso comigo Que eu tô nervoso Pra discutir isso com alguém Então escute aqui comigo Nos comentários isso por favor E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E aí Obrigado.